Alô, som. Olá, boa tarde. Pessoal, eu sou Henrique Forest, também conhecido por mineiro aí no Brasil, quando a gente está rodando com os projetos de robótica. Eu moro em Recife e sou idealizador da plataforma RoboLivre. Meu objetivo hoje aqui é conversar com vocês sobre robótica, sobre como fazer transformação social com a robótica. Eu vou contar como que nasceu o RoboLivre, umas histórias interessantes, inclusive passando pela Campus Party, que é uma grande parceira do RoboLivre. E vou também, no final, falar sobre alguns robôs. Nós estamos vivendo um momento em que os robôs deixam de estar isolados nas linhas de produção das fábricas, trabalhando sozinhos e confinados, e começam a vir para a casa das pessoas e interagir mais com as pessoas. Então, nesse momento, muito mais importante do que o robô ser rápido, repetitivo, preciso, os robôs precisam ter uma boa interação. Então, a gente tem uma outra preocupação no desenvolvimento dos robôs. A gente não está só preocupado na parte técnica, na parte da engenharia do robô, mas na questão do design, do design de interação, da psicologia, como que aqueles robôs vão interagir naquele ambiente que ele foi inserido. Então, eu vou trazer isso como discussão. Isso aqui é um bate-papo, mais uma apresentação. Fiquem à vontade para me interromper e trazer algumas coisas para a gente realizar uma troca aqui, nesses próximos 40 minutos. Como eu disse, eu sou mineiro, natural de viajinha. Fiz a escola técnica de eletrônica em Santa Rita do Sapucaí. Me formei no UNES, na época ainda era ligado ao EMG. Então, eu fiz a escola técnica de eletrônica, a graduação em ciências da computação e o mestrado em engenharia mecânica lá na UFPR, foi por isso que eu fui parar lá em Recife. Vou contar mais ou menos como isso aconteceu. Eu começo trazendo uma reflexão, que o sonho, ele reproduz ideias, vontades e pensamentos que estão no passado, no presente ou no futuro. Isso é, eu acredito que com um sonho a gente consegue mudar, inclusive, o passado. A gente consegue mudar as coisas, a forma como a gente enxerga e a gente consegue desenhar um futuro diferente, melhor. E é isso que todos nós estamos buscando. Eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade, quando as pessoas falavam, menino, não chega perto da tomada, é perigoso, leva choque. Mas eu peguei um garfo, enfiei na tomada e aquilo ali deu um curto-circuito. Aquele curto, ele me deu ideias, ele me botou a pensar. Por que que quando eu enfio um garfo na tomada, ele solta fogo? Mas quando eu ligo a tomada da TV, ele aparece uma imagem. Quando eu ligo a tomada do tocador de discos, eu escuto uma música. Como é que isso acontece? Como que esses eletrodomésticos funcionam? Na época não tinha internet, a gente aprendia robótica com as revistas de Newton Braga, eletrônica total. Cada mês vinha um fascículo com um circuito eletrônico para a gente montar e a gente desmontava todos os aparelhos eletrônicos de casa, os brinquedos, para descobrir como aquilo era feito. E construir os primeiros circuitos. Foi assim que eu fui aprendendo eletrônica, fui me interessando. E depois disso veio a faculdade, veio a escola técnica de eletrônica, a faculdade. Já na graduação eu fiz um robozinho que deu o que falar, saiu na mídia e a gente começou a mostrar o trabalho que era feito. Mas chegou um momento na minha vida em que eu tive que tomar uma decisão. Depois de cursar a faculdade em ciência da computação, eu trabalhei um tempo fazendo suporte em sistemas. Eu não desenvolvia código. Eu não desenvolvia... O que eu queria fazer era ser um desenvolvedor, mas eu trabalhava com manutenção. Eu andava em todas as agências da Caixa Econômica Federal colocando os computadores em rede, reformatando, fazendo a ciência técnica dos computadores. Isso foi mais ou menos um ano da minha vida, até que pela primeira vez eu entrei numa grande empresa desenvolvedora de software. Uma empresa grande que desenvolvia um grande sistema de RP. E pela primeira vez eu me vi numa carreira, com a possibilidade de seguir uma carreira de desenvolvedor de sistemas. E fiquei ali mais ou menos uns seis meses, até que um momento me colocou a pensar. Eu queria fazer um mestrado. E eu não passei no mestrado lá em Belo Horizonte, mas eu lembrei de uma palavra do Rony Chimenez, que era o meu professor orientador durante a graduação. Ele falou para mim, uma coisa que pode acabar com a carreira de um pesquisador é um bom emprego. Então, às vezes, a gente acomoda num bom trabalho e a gente deixa de lado de fazer inovação. A inovação nem sempre está ligada num trabalho que a gente está fazendo. Embora eu trabalhasse numa grande empresa de desenvolvimento de software, o trabalho já estava ficando repetitivo. Eu estava desenvolvendo o mesmo sistema, trabalhando com as mesmas pessoas. Lógico que tinha um pouquinho de inovação, mas era diferente de fazer pesquisa. Fazer pesquisa aplicada, trabalhar com robótica, que era o que eu queria. E naquele momento, então, eu me inscrevi para fazer um mestrado na UFPE, em Recife. E passei. Fui chamado para fazer o mestrado em engenharia mecânica. E aí, sim, lá na área de... Dentro da engenharia mecânica, uma área chamada mecânica computacional. E foi legal para caramba, porque eu tinha um projeto, eu tinha uma verba da Petrobras para poder desenvolver o meu projeto de mestrado. E o meu projeto de mestrado era pegar dois robôs e fazer com que esses robôs interagissem e desenvolvessem tarefas em comum. Então, eu queria pegar dois robôs e botar eles para jogar futebol. Mas eu ia pesquisar a interação entre os robôs, entre máquinas. Quando eu fui comprar o robô, eu vi que o robô era muito caro. E mesmo eu tendo um dinheiro bom da Petrobras para poder investir nesse projeto, ele não era suficiente para eu comprar dois robôs humanoides, como eu queria. E eu percebi também que a grande maioria dos trabalhos que eu vinha pesquisando, de teses na área de eletrônica, na área de robótica, trabalhavam com sistemas de simulação. O projeto final utilizava alguma simulação. raramente eu via um trabalho que tinha um robô construído de verdade. Isso porque naquela época, em 2005, era difícil a gente ter acesso a robôs. Então, eu mudei completamente o lado da minha pesquisa. E ao invés de trabalhar com interação entre máquinas, eu fui trabalhar com o desenvolvimento de um robô BIP de autônomo. Eu construí um robô com peças facilmente encontradas no Brasil, baseado em alguns projetos open source. E entreguei em 2005 o projeto eletrônico, mecânico e de software desse robô. Eu deixei ele disponível na rede e naquela época eu comprei um domínio www.robolivre.org e coloquei o projeto desse robô. Assim nasceu o Robô Livre, um site estático, muito feioso, que tinha um link para baixar os projetos de um robô. O tempo passou. Em 2010, eu terminei o mestrado, fui para o Rio de Janeiro trabalhar em uma empresa de telecom. E, mais uma vez, chegou num ponto de tomar uma decisão na minha vida. Eu estava sonhando. Eu vinha no ônibus, indo para o trabalho, sonhando com dois problemas. O primeiro é que, embora eu tivesse colocado na internet o projeto do robô, apenas três pessoas tinham pegado o projeto do robô e montado. E eu queria que mais pessoas tivessem acesso a esse robô, que mais pessoas pudessem desenvolver, melhorar ele e devolver para a comunidade. Então, eu pensava comigo, como fazer para que mais pessoas tenham acesso a esse robô? E o outro problema que eu tinha é que eu fui morar na casa da minha sogra e eu não tinha onde guardar um laboratório. Enquanto eu morava no Rio, eu comprei vários equipamentos e montei um laboratório de robótica na minha casa. E nesse momento eu estava sem onde guardar esse laboratório. Foi aí que eu sonhei, nesse sonho, de ir numa escola. Eu fui até uma escola que ficava em frente aonde eu trabalhava e ofereci para a diretora de montar um laboratório de robótica dentro da escola. Essa diretora me cedeu uma sala e eu nessa sala montei um laboratório e comecei a dar aula de forma voluntária para os alunos. Então, eu consegui resolver dois problemas de uma vez só. Consegui um lugar para botar meu laboratório e comecei a dar aula para os meninos de robótica. E isso deu certo. Os meninos começaram a ficar mais tempo na escola, desenvolveram projetos, foram para a feira de ciência apresentar os projetos dos robôs. E aquilo foi me dando vontade de fazer mais e mais, de ter novas turmas. Outras pessoas me chamavam para poder desenvolver o projeto em outras escolas, mas eu não tinha tempo para poder pegar outras escolas e ir desenvolvendo esse projeto. Aqui, alguns projetos, os meninos não queriam mais desenvolver o robô que eu propus a ele, aquele robô bípede. Mas eles tinham seu próprio projeto de robô. Isso aqui, por exemplo, é um cérebro que os meninos desenvolveram para mostrar... É um projeto com Arduino e vários sensores. Então, tem sensor de som, sensor de tato, sensor de visão. E, de acordo com o que você estimula o robô, a área do cérebro responsável por aquele sentido, os LEDs ficam mais escuros, eles brilham mais daquela forma. Então, é um projeto robótico, que nem sempre é um robô, mas um projeto de arte e tecnologia que mostra outras formas de fazer as coisas para a gente. Então, a gente trabalha com a robótica no RoboLivre, acreditando na arte e tecnologia, na fusão, onde a robótica não é uma coisa das ciências exatas. É uma coisa também que envolve as artes. A robótica é uma forma de expressão artística. Bom, para poder fazer com que eu... Para poder ficar mais tempo trabalhando com a robótica, fazendo esses projetos de interação e o que a gente chama de transformação social com a robótica, eu pensei... Eu precisava de ter mais tempo. Só com o meu tempo extra, livre, não dava para fazer isso. Eu chamei outras pessoas com tempo livre também para trabalhar como voluntário. Mas era algo que ia, começava, mas não terminava. As pessoas tinham que fazer, tinham que ganhar o seu dinheiro, tinham que ter o seu trabalho e acabavam abandonando o projeto. Então, eu pensei em modelar um negócio. Eu modelei um negócio, um negócio social e criei uma startup. Transformei o RoboLivre em uma startup. Dessa forma, eu consegui me alocar trabalhando com a robótica e consegui contratar algumas pessoas. Eu consegui aprovar um projeto com a FACEP, que era um projeto de subvenção econômica para desenvolvimento de novos produtos e consegui aprovar um projeto com CNPq. E com esses projetos, eu consegui montar uma rede de desenvolvimento colaborativo. Então, aquela página estática que tinha só o projeto de um robô, virou uma rede. Hoje, ela está disponível em www.robolivre.re. Essa é uma senha que eu convido todos vocês a conhecerem essa rede. Lá, a gente tem mais de 6 mil pessoas cadastradas e a gente tem mais de 200 projetos de robôs. E aí, vem uma história interessante. A gente aprovou o projeto de subvenção, conseguiu contratar uma equipe grande para desenvolver essa rede, mas de que adianta você ter uma rede sem ter pessoas dentro dessa rede? E um outro momento da minha vida muito importante, em 2013, eu estava lá em Recife com essa rede ficando pronta e eu precisava de divulgar. Eu precisava, de alguma forma, divulgar para as pessoas que existia essa rede de desenvolvimento colaborativo e que as pessoas pudessem entrar nessa rede. E, sem ter muito o que fazer, eu estava lendo um jornal e tinha uma matéria. Haverá ou não Campus Party em Recife? Esse era o título da matéria, do jornal. E aí, estava falando que ia ter uma transmissão ao vivo da Campus Party. O Paco Hagageli estaria lá em Recife fazendo uma transmissão ao vivo e nessa transmissão eles iam dizer se haveria ou não Campus Party em Recife. Em 2013, até então, só tinha em São Paulo, não tinha Campus Party em outros lugares. E aí, eu falei, poxa, olha que oportunidade para divulgar o RoboLivre dentro da Campus Party. Mas, como é que eu faço isso? Aí, lá na matéria, eu estava falando para você poder participar da transmissão ao vivo, você precisa de entrar no Twitter, twittar com essa hashtag e dizendo por que você queria participar. Eu entrei lá no Twitter, eu twittei e esperei eles me chamarem para ir para a transmissão ao vivo. Só que eu não fui sorteado, haveria um sorteio, eu não fui selecionado para ir para a Campus Party para essa transmissão ao vivo e falei, não vai dar para eu mostrar o meu trabalho lá na Campus. Eu já conhecia a Campus, já era campuseiro, já tinha ido a algumas Campos São Paulo e eu sabia que estar na Campus Party era muito importante para o RoboLivre poder aparecer a nível nacional, para a gente poder mostrar o que é o RoboLivre. E aí, eu fiquei pensativo até que um amigo meu me ligou e falou assim, olha, eu fui selecionado, eu mandei o Twitter, eles me selecionaram, me mandaram um e-mail dizendo que para mim poder participar da live, eu tenho que mandar um e-mail para esse endereço aqui com o meu nome CPF. E aí, meu nome vai estar lá na portaria do lugar onde vai estar acontecendo a live. eu peguei, mesmo sem ter sido sorteado, e mandei um e-mail para o endereço que esse meu amigo tinha que mandar. Vou tentar a sorte. Mandei um e-mail como se eu tivesse sido selecionado com o meu nome CPF e fui lá para a transmissão ao vivo. Não satisfeito em ter entrado de penetro na transmissão ao vivo, eu fiquei esperando quando o Mário Teza, Mário Teza na época fazia o papel do Tunico, faz hoje. Ele era o presidente do Instituto Campus Party, e eu fiquei esperando quando eu vi Mário Teza entrando dentro do lugar que ia ter a transmissão, eu entrei junto e sentei do lado dele. E naquele tempo que você fica esperando para que comece a transmissão ao vivo, eu fiquei conversando com ele. E deu tempo de eu fazer meu pitch e mostrar para ele o que era o RoboLivre que eu tinha criando e que eu queria, de alguma forma, mostrar o RoboLivre para a comunidade. E nisso começou a transmissão ao vivo, eu fiquei lá quietinho no meu canto, e a transmissão foi rodando até que chegou o momento. Haverá ou não o Campus Party em Recife? Aí Mário Teza pega o telefone, pega o microfone e diz, haverá sim a Campus Party em Recife. E o nosso curador da área de robótica vai ser o mineiro da RoboLivre. E aí eu não só fui de penetra na transmissão quando eu virei curador da área de robótica da Campus Party. Desde 2013, eu venho com um papel bem, o RoboLivre pode ter um papel bem relevante dentro da Campus. E é por isso que a gente atingiu o que a gente tem hoje, 6 mil pessoas a nível nacional. Eu acho que a gente deve isso muito a Campus. e eu convido vocês que estão aqui... Quem é a primeira Campus? A grande maioria. Convido vocês a irem também depois na Campus em São Paulo. Mas eu acho que haverão novas Campos aqui em Goiânia também. Eu estou achando muito legal o calor que está aqui, as pessoas envolvidas mesmo. E convido vocês a participarem da comunidade Campus. Que isso não fique aqui durante... Que não acabe domingo. A Campus, ela não acaba domingo, ela continua. Não sei se vocês viram o pessoal que estava conversando aqui antes. O Alexandre do Case Monstro, que está rodando o Brasil todo, instalando laboratórios no projeto Include. A Campus, ela não é uma coisa que acontece e acaba. A Campus são sementes que são plantadas e ela continua. A gente faz ligações, a gente faz network com pessoas que vão ser muito importantes para a gente na vida toda. E a gente carrega isso. para quem é dessa área, para vocês que querem trabalhar com robótica, que querem trabalhar também em outras áreas de desenvolvimento, ou até mesmo na área de mídia, de entretenimento, aproveitem a Campus para isso. E, já que a gente está no... já que a gente está no... no festival... a gente também está no Festival Goiano de Software Livre, por que não falar de coisas livres? primeiro eu vou botar uma vinhetinha aqui do RoboLivre para ele tomar uma água. Áudio! Áudio! Porque a gente acredita que é a forma de dar oportunidades e liberdade para as pessoas... Por que trabalhar ensinando robótica aos jovens? Porque a gente acredita que é a forma de dar oportunidades e liberdade para as pessoas escolherem desde cedo que caminho vão seguir. Claro que em qualquer momento da vida a gente pode e deve mudar. Mas é na juventude que o mundo se abre e você começa de fato a fazer escolhas para a vida. E queremos que esse mundo se abra mesmo, se abra valendo. Não é porque você não tem grana, nasceu fora dos centros urbanos, longe de tudo que acontece, que não pode ter acesso à tecnologia, à inovação, ao novo. A gente vai até você. Vem até a gente. É fácil fazer e é para você. Robô livre. Então assim nasceu a robô livre. Dentro da campus ela conseguiu se expandir e hoje a gente está no Brasil todo, no Uruguai e na Argentina fazendo robótica e de forma aberta com projetos open source estimulando a utilização de plataformas abertas, de softwares abertos e desenvolvendo também algumas ferramentas. E dentro dessas a gente tem o kit robô livre que são materiais uma seleção de materiais que a gente monta nos carrinhos como por exemplo o Crafter que é um projeto open source uma plataforma cortada na impressão a laser então laboratórios que tem uma máquina de corte a laser hoje já tem bastante espalhado pelo Brasil pode criar pode baixar gratuitamente os arquivos em PDF e montar seus robôs. E temos o Franzininho quem aí conhece o Franzininho? Uma outra plataforma que nasceu também na campus com Tales e Fábio Souza eles desenvolveram uma placa de Arduino no Arduino Day na verdade que nasceu isso mas na campus no Fizzly e no Latino Air foram outras plataformas que ajudaram a concluir o projeto e a propagar esse projeto então o Franzininho é uma placa de Arduino open source também tem o site franzininho.com.br onde você pode baixar tem toda a documentação todo o projeto e eles também distribuem umas plaquinhas para você soldar seus componentes e montar seu próprio Arduino então o Franzininho é uma plataforma também open source muito legal e eu vou falar do Jabuti Edu Jabuti Edu que foi criado pelo Eloi lá do Rio Grande do Sul é uma plataforma com processamento mais poderoso ela usa um Raspberry Pi que é um PC embarcado ali e também é um projeto para robótica educacional ele também libera os arquivos para você poder imprimir o seu Jabuti e tem toda a documentação para você montar e utilizar os softwares que eles desenvolveram e deixaram liberados como software livre então gente essa foi a primeira parte da nossa conversa de hoje e agora vamos falar um pouquinho dos robôs vamos falar um pouco menos da robótica com educação mas falar dos robôs que estão entre nós os robôs que estão no mundo para falar dos robôs primeiro a gente vai eu vou fazer uma divisão quais os tipos de robô que existem os robôs eles são classificados pelo ambiente onde eles estão onde eles foram colocados então existem robôs aquáticos robôs que funcionam no oceano esse robôzinho aqui que eu vou mostrar um vídeo dele para vocês da Liquid Robots esse robô é um robô aquático que foi desenvolvido para ser autônomo ele tem um painel solar e ele fica ele fica andando no oceano para ele se locomover ele usa um sistema mecânico que com a maré dá a força para ele se locomover e a parte eletrônica dele é um painel alimentado por um painel solar então ele não precisa de nenhuma alimentação ele é totalmente autônomo ele fica por um tempo indeterminado medindo a temperatura da água em vários lugares do oceano então esse é um exemplo de um robô aquático temos os robôs que funcionam dentro de dutos robôs que são feitos para fazer inspeção de esgoto e robôs aéreos eu vou mostrar um vídeo para vocês de um projeto que a gente desenvolveu lá em Recife fazendo os vantes os drones também são robôs tá bom gente? tem áudio tem áudio tem áudio então Então esse é um veículo aéreo não tripulado. O projeto trata do desenvolvimento de um veículo aéreo não tripulado para fazer inspeção das linhas de transmissão da Cheste. A grande inovação é o fato dele ser autônomo. Ele é capaz de decolar, realizar uma missão e voltar à base sem a necessidade de nenhuma intervenção humana. Existe uma equipe trabalhando com sistemas aviônicos de asa fixa no ITA e aqui no CESA a gente desenvolve os helicópteros autônomos. Uma asa rotativa gera muitos ruídos no sistema. A gente filtrar essa imagem e obter uma imagem em tempo real com uma qualidade que seja possível o espetor identificar detalhes naquela imagem é um desafio muito interessante. Então para a gente poder atender as necessidades do projeto a gente precisava que o Vant tivesse autonomia de duas horas carregando uma câmera de infravermelho que pesa em trono de 800 gramas. Ainda hoje é difícil achar um drone que consiga carregar esse peso todo. E quanto mais em 2012 que foi rodado esse projeto. Então a única solução viável para ficar duas horas no ar e carregar essa câmera térmica, uma câmera de infravermelho é usando esse cara que a gente chamou de Gama 1 que é um veículo aéreo a combustão. Ele funciona a gasolina e agora ele vibra muito. Então a gente tem que fazer um tratamento da imagem que ele recolhe para tirar a vibração. Isso deu um trabalho bem interessante. Aí são vídeos feitos por ele. Ele levanta o voo, vai até o local onde ele vai fazer a inspeção e numa área em terra o operador pode dar zoom, mudar a posição da câmera, detalhar mais algum espaço, algum lugar que ele queira fazer. A gente tem o Gama 2, que é esse cara que a gente chama de Santa Cruz. Porque ele é feito para subir e depois cair. É um veículo de teste no qual a gente embarcava nele um sistema de controle feito em casa. A gente fez um sistema de controle de helicóptero que a gente acoplava nesse dispositivo e botava ele para voar. Então ele era um cara de baixo custo, que é fácil de manutenção. Esse aí já é o Gama 3 agora que a gente está vendo. É um cara elétrico, porém um pouco mais robusto que o Gama 2. Ele carrega uma câmera interessante, mas não uma câmera térmica. E tem autonomia de 40 minutos. Mas ele tem a vantagem de ser elétrico. Por isso a imagem dele, se vocês verem aí, é bem melhor do que a imagem do Gama 1. E aí também um multicóptero, que é o Gama 4. Então esses quatro veículos foram desenvolvidos durante o projeto do César com a Cheste. E foi o que a gente entregou para eles para automatizar a tarefa de inspeção de linhas de transmissão. Que até então era feita com helicópteros tripulados. Até já houve acidentes, inclusive com morte. Então a gente já falou de veículos aéreos, de robôs aquáticos, de robôs que andam em dutos, de robôs aéreos, robôs que vão para outros planetas. Deixa eu ver se a gente tem um vídeo desse aqui. Esse aqui não tem nada. Então esse é um vídeozinho mostrando o Opportunity que foi enviado para a Marte. Ele pousa lá no planeta e ele... Essa aí é a máquina que lança ele, ou seja, não pode errar. Então eu acho que é um desafio muito grande você desenvolver robôs que vão trabalhar em ambientes nocivos quanto em outros planetas. E você tem uma chance de enviar ele, você não pode errar. Teve um que caiu no lugar de sombra e não pôde carregar a bateria. E aí ficou muito tempo sem poder ser utilizado. Bom, vamos andar que a gente só tem mais 15 minutos de subir a plaquinha para mim. Vou correr um pouquinho mais porque as plaquinhas já estão chegando aí. A iRobot é uma empresa que fazia robôs para a guerra. Deixa eu botar um vídeo dela aqui. Então a iRobot é uma empresa que produz robôs para a defesa. Ela criava robôs que tinham que fazer a inspeção de um campo minado. Então o robô tinha que andar por todo o campo para ter certeza que não ficou nenhuma mina escondida ali. Se tivesse alguma mina ele explodir o robô e não uma pessoa. Mas foram desenvolvidos algoritmos bem interessantes para que o robô varresse toda a área. Não deixasse nenhuma área sem o robô passar. E esses mesmos algoritmos foram utilizados depois no robô doméstico. Que já está sendo vendido aí na Polichop. Já vende o Roomba. Já está na casa de várias pessoas. Um robozinho que varre a casa. Ele foi desenvolvido também pela iRobot. A mesma empresa que fazia os robôs de guerra. E foi utilizada a mesma tecnologia. Existem robôs que imitam seres humanos. Deixa eu colocar alguns robôs da Festo. Tem um vídeo bem legal deles aqui. Robôs que imitam animais. Olha só. Esse robô é um morcego. É muito interessante. Eu já tive a oportunidade de ver esse robô voando numa Robocamp. É impressionante o tamanho e a envergadura dele. E ele bate asa como um pássaro. É muito interessante a forma que ele voa. Usa um sistema de tração de câmera motion que está constantemente seguindo. Imagens e patrões de voo são enviados em um computador central. Onde um contrapartista artificial pode melhorar os planos de voo do robô. Outro modelo é o Bionic Wheelbot. Esse aí imita uma aranha. Então a Festo, ela desenvolve vários robôs imitando a natureza. São projetos fantásticos. Esse canguru é fantástico também. Bom gente, vou andar mais rápido aqui um pouquinho. Depois a gente pode ver esses vídeos aí. É só mandar um e-mail que eu posso enviar esses vídeos para as pessoas. Mas se a gente não andar, eu não vou conseguir terminar no tempo certo. Todo mundo já viu os vídeos da Boston Dynamics. A Boston Dynamics é uma empresa que foi comprada pela Google. E os vídeos foram viralizados. Então muita gente já viu. Mas eu vou colocar um vídeo aqui também para a gente. Olha só, o robô que vira um... É muito fantástico esses humanoides aí. Aí é o robô que imita um cachorro. É interessante o controle que você faz. Uma parte dele fica parada enquanto ele movimenta as outras. E ele faz a compensação. E ele faz a compensação. Tem um assímo da Honda. Também é um robô que foi desenvolvido para fazer algumas tarefas da RoboCup. Robôs que parecem gente, que são os gnoides. Quando parece com mulher, o robô chama gnoide. E quando ele tenta imitar um homem, ele é um androide. Então um robô humanoide, ele pode não ser como o... O assímo, por exemplo, é um robô humanoide. Mas que ele não tenta imitar um ser humano. Todo mundo sabe que ele é um robô. Então ele não é androide. Ele é um humanoide. Já esse robô que tem a pele, a textura, o cabelo. Ele tenta realmente imitar um ser humano. É chamado de gnoide quando é mulher. E androide quando é homem. E aqui são os robôs nas linhas de produção de fábricas. Os robôs existem desde 1960 nas linhas de transmissão das fábricas. Já existem fábricas totalmente robotizadas. Como essa planta que eu mostro aqui. Mas esses robôs, eles trabalham de forma isolada. Eles ficam dentro de um envelope. E se algum ser humano entrar dentro desse envelope, ele para de trabalhar. Então agora estão chegando nas fábricas. Os robôs que são feitos para interagir com as pessoas. Então ele tem uma segurança maior. Ele tem juntas elásticas. Ele tem uma forma de interagir com as pessoas. de forma mais segura. Então, ele talvez não é tão preciso quanto aquele robô que está isolado. Lá na linha de produção. Mas ele é um robô que tem uma pesquisa. Um trabalho de interação muito mais sofisticado. E baseado nessa sofisticação. Nessa nova demanda de robôs. Foi lá em Recife também, no César. A gente viu que queria trabalhar. Queria desenvolver a área da robótica. E queria, de alguma forma, iniciar alguns projetos. E a gente percebeu que tanto a Boston Dynamics. Quanto outras empresas como a Aldebaran. Entre outras. Que desenvolviam projetos. Grandes empresas a nível nacional. Que trabalhavam com a robótica. Elas surgiram. Elas nasceram de competições. Competições como o DARPA Challenge. Como o da Robocamp. A Robocamp diz que em 2050. O campeão de futebol. Vai disputar com o campeão da FIFA. Eu vou mostrar para vocês como é que andam esses robôs. Da Robocamp. Então, eu vou mostrar aqui como é que andam os robôs que estão competindo na Robocamp. A Robocamp tem várias ligas. Então, essa aí é o futebol. Os robôs já estão jogando bola bem legal. E já existem também os robôs humanoides. Os humanoides ainda estão bem pernetas. A perna de pau vão caindo. Essa aí é uma outra liga chamada At Home. Que são robôs que são desenvolvidos para conviverem no ambiente doméstico. Eu vou falar um pouquinho mais dessa categoria. Por isso, ela vai mostrar mais tempo esses vídeos aí. Então, a gente percebeu que grandes empresas de robótica nasceram desses ambientes de competição. E a gente falou, então, por que não entrar numa competição de robótica? E em 2014, aconteceu no Brasil a etapa mundial da Robocamp. E a gente foi, foi em João Pessoa, lá pertinho de Recife. A gente pôde ir lá ver. E a gente percebeu que na liga At Home não tinha nenhum representante brasileiro. Só tinham robôs de outros países. Então, a gente falou, vamos entrar nessa liga. Vamos desenvolver um robô para a gente ir para essa liga no ano que vem. Então, a gente teria um ano para desenvolver um robô. Para participar da liga At Home. E começamos, fomos ver como que era, o que fazia para poder se inscrever. E descobrimos que para se inscrever na Robocamp mundial, a gente precisava passar primeiro pela liga nacional. E a liga nacional faltavam dois meses para ela acontecer. E aí a gente não tinha muito tempo para fazer alguma coisa. Mas a gente falou assim, vamos a si mesmo. A gente pegou um robô que a gente tinha feito com sucata, que é o Isaac, esse robô que está aqui na foto. Ele era feito um caixote, usando um... A base dele é um computador velho, um PC, com dois motores de vidro elétrico de carro. Então, um robô totalmente artesanal, muito inferior aos robôs que a gente via lá na liga. Mas esse robô foi desenvolvido com um carinho muito grande. Ele tem a carinha do Isaac, né? Eu vou mostrar aqui um vídeo dele. Já estão levantando a plaquinha para mim, eu vou ter que correr, mas esse vídeo eu acho que vale a pena mostrar. Do Isaac. Então, aqui a gente mostra ele. Então, ele parecia uma caixa de sapato e um armário de guarda-sapato, né? Com um gabinete velho, mas ele já reconhecia a voz. Então, ele conseguia conversar com as pessoas, a gente conseguiu fazer isso em dois meses. Aí, o cara está conversando com ele. Eu acho que tem um áudio aí, amigão. Tem um áudio, eu acho. Aí, ele está reconhecendo gestos. Ele também é capaz de reconhecer gestos. E aí, o cara toca uma guitarra no ar. Nesse momento, ele está entrando no ambiente, ele tem um coração, que é aquela luz que fica piscando, como se fosse uma pessoa. E quando ele vê uma pessoa, ele sorri. Quando ele encara uma pessoa, ele sorri. Ele também é capaz de identificar alimentos, pelo rótulo, e dar a informação nutricional daquele alimento. Ele agora está fazendo um treinamento com a pessoa. Ele está falando para a pessoa fazer um exercício. Ele fica verificando se a pessoa está realmente levantando o braço, como ele levantou, como ele pediu. É um exercício muito simples. Ele ainda vai ensinar a jogar capoeira, mas, por enquanto, é só isso que ele faz. Ele manda a pessoa levantar o braço. Mas o que é legal é que, depois que a pessoa faz o exercício, ele, com a visão, apenas com a imagem, ele consegue ler o batimento cardíaco da pessoa. Isso é a parte mais fantástica. Agora, o Isaac está entrando no ambiente pela primeira vez. Então, quando ele entra pela primeira vez, ele consegue distinguir nesse ambiente, através da visão computacional, o que é parede, o que é um móvel, o que é uma pessoa. E ele consegue identificar um objeto e fazer a manipulação desse objeto. O nosso tempo está acabando. Eu vou ter que terminar o vídeo aqui. Ele consegue perceber que uma pessoa cai, ele consegue identificar a queda e pode ligar para a emergência, por exemplo, para cuidar de idosos. Então, eu vou mostrar rapidinho aqui a outra versão do Isaac, depois que a gente conseguiu participar do campeonato brasileiro. E ainda fomos campeões do campeonato brasileiro para o Isaac em 2014 e em 2015. Em 2015, nós fomos para a China. E em 2016, nós fomos para a Alemanha disputar o campeonato mundial. Já com essa versão nova do Isaac, que ele é todo arredondado, ele não tinha quinas. E o nosso desafio era depois fazer uma versão que fosse abraçável. Aqui ele andando pelo mundo, ele com outros robôs, os robôs que disputaram com ele. E é isso, gente. Foi isso que eu trouxe para vocês hoje. Falando um pouquinho, principalmente, do robô livre e dos robôs que estão aí chegando nos dias de hoje. Eu acho que se alguém quiser fazer alguma pergunta, ainda dá tempo? Dá tempo para uma pergunta, se alguém quiser. Alguém? Oi, oi, oi. No caso do helicóptero que faz a monitoração dos fios de energia, no caso, para uma empresa, qual que é a diferença dela usar o helicóptero no caso de desenvolvimento de vocês, mesmo em desenvolvimento ainda, e usar um helicóptero tradicional, que por ser, tipo, sai bem mais caro no caso. Qual seria mais ou menos a relação entre os dois? O helicóptero tradicional, ele é muito caro a hora de voo. O custo é... O custo é determinado pelo tempo de voo. E tem combustível, a manutenção, piloto, é tudo muito caro. Então, é um custo alto. E tem um risco também. Já aconteceu de um piloto que está fazendo uma inspeção, bater com o helicóptero na linha e morrer. Já aconteceu isso. Então, o custo, utilizando vants, o custo é muito inferior. Você consegue fazer a mesma inspeção com um custo bem pequeno. Agora, tem um problema. Esses vants de asa rotativa, que a gente chama, que são os helicópteros e os multicópteros, eles têm uma autonomia baixa, no máximo 2 quilômetros. Ele não consegue... As linhas de transmissão da Chester, são linhas que têm 600 quilômetros de distância e tudo. Aí, para poder fazer a inspeção nesses caras, a gente usa veículos de asa fixa, que são aviões. Eles andam mais rápido, fazendo uma inspeção, o que a gente chama de expedita. Ela é uma inspeção que cobre uma área grande, sem detalhes. E naqueles lugares, onde a gente precisa de fazer uma inspeção mais detalhada, a gente usa as asas rotativas. E hoje em dia, com o desenvolvimento dos drones, a gente tem drones da DJI, que é uma empresa chinesa, que lançou, tem drones bem baratos, na ordem de 20 mil, 30 mil reais, que você consegue já fazer uma filmagem interessante, que dá para ter um resultado legal. Ok? Muito obrigado, gente. Obrigado.